Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos aprender a aplicar o 251 em qualquer tom, em qualquer grau do campo harmônico maior. Vou te passar vários exemplos de músicas populares, MPB, música da harpa, corinhos. Então fique comigo até o final desse vídeo para você ter acesso a todas as informações, todos os exercícios passo a passo e tem PDF. No final da aula eu vou dizer aonde você vai baixar esse PDF grátis para você estudar passo a passo comigo, beleza? Então pessoal, o campo harmônico maior tem sete notas, isso você já sabe, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Dó, Si meio diminuto e o Dó. Sete notas. Em cima de cada nota eu posso aplicar o 251, é isso mesmo. Então se você tem Dó maior, eu posso aplicar o 251 indo para Dó. Se eu tenho o Ré menor, posso fazer aqui, né? Eu posso aplicar o 251 para Ré menor. Posso usar aqui um Mi meio diminuto, um Lá sete e um Ré menor. Nesse Lá sete aqui, posso colocar uma décima terceira bemol e um para o acorde menor. Então eu vou acompanhar certinho aqui no PDF e depois eu vou dar algumas opções para você de tensões, né? No acorde dominante, beleza? Então vamos lá. Exemplo 1, Dó maior, eu tenho aqui, ó. Só acompanhar com o PDF. Eu estou com o PDF aqui na tela, ó. Eu vou rolar para vocês aqui daqui a pouco para você ver em todos os graus, ó. Aqui são os graus, ó. Dó maior, primeiro grau. Aqui é o 2, 5, 1 para o Dó maior. Eu tenho aqui, ó. Ré menor, segundo grau. Aqui eu tenho um 2, 5, 1 para Ré menor. Então eu vou passar para você alguns exercícios para você ver isso em qualquer tom. Eu estou dando exemplo em Dó maior, no campo harmônico de Dó maior, nas sete notas. Mas você pode e deve expandir esse raciocínio e tocar em qualquer acorde, em qualquer tom, né? Mi bemol, Lá bemol, Sol sustenido, tom de Mi, tom de Fá, tom de Sol, tom de Lá, de Si, de Ré. Então fique comigo até o final que essa aula aqui, pessoal, está, ó, top. Não é porque eu que estou ministrando essa aula, mas, gente, quem me dera eu ter esse assunto aqui há 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar violão sozinho. E se eu tivesse isso aqui com PDF passo a passo, seria maravilha. Vamos lá, então. Aqui, ó, terceiro grau, Mi. Estamos em Dó, né? Eu tenho um 2, 5, 1 para o terceiro grau. E aqui é o Fá, eu tenho um 2, 5, 1 para o Fá, quarto grau. Aqui é o Sol, 2, 5, 1 para o Sol, quinto grau. Aqui é o Lá, sexto grau, 2, 5, 1. Então você tem 2, 5, 1 para cada grau do campo harmônico. Então, se eu tenho 7 notas na escala do campo harmônico maior, se você colocar aí para cada nota mais 2 notas, olha quanto de acorde vai dar nesse campo harmônico. E você pensa que tocar de ouvido é só saber campo harmônico? Não. É o começo, é o início. Para você tocar de ouvido, você tem que conhecer campo harmônico, é claro. Mas isso aqui só vai fazer com que você toque músicas simples, né? Pop rock sertanejo, musiquinha com bases fáceis. E você vai conseguir tocar, vai. Agora, se você quer tocar MPB, música da harpa, música gospel, corinho, jazz, bossa nova, samba, você tem que começar a estudar o 2, 5, 1 em todos os graus, em todos os tons. Isso no campo harmônico maior e no campo harmônico menor. Beleza? Aí sim, você vai começar a expandir o seu repertório de acordes e você vai começar a tocar de ouvido, vai começar a conhecer, vai começar a ouvir isso em músicas gravadas no rádio, na internet, vai começar a sentir essa harmonia. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou tocar aqui os exemplos, né? E vou passar para você algumas músicas que você precisa estudar, que você precisa tocar para você fixar bem essa harmonia, tá? Então, dó maior. Eu tenho aqui. Ré menor. Só seguir o PDF. Sol com sétima e dó maior, né? Eu tenho aqui um dó com sétima maior. Pode ser dó maior aqui, dó com sexta e nona, dó com sétima maior e nona. Fica à vontade, beleza? Agora, olha o pulo do gato. Dó maior é o acorde alvo. É o 1. O 2 está um tom acima. Uma casinha aqui. Uma, duas. Duas casas. Eu tenho o segundo grau. E em cima da tônica aqui, da nota alvo, eu tenho o 5. 5, 1. Então, seria 2, 5, 1. Segundo, quinto, primeiro. Tem que ter essa visão no instrumento. Por quê? Se eu for tocar o 2, 5, 1 agora de Ré maior. Ré maior está aqui. O 2. Um tom acima. O 5 acima da fundamental e resolvo em Ré. 2, 5, 1 para Ré maior. O mesmo desenho. 2, 5, 1 para Dó maior. 2, 5, 1 para Si bemol. Ah, quero preparar Si. Si está aqui. O 2, um tom acima. Dó sustenido. Fá sustenido 5. E o 1. Então, você tem que ter essa visão, tá? Em qualquer tom. Não se prenda só no exemplo desta aula. Estou fazendo aqui, ó. Em Dó maior. Baixe o PDF. O PDF eu vou deixar no meu Telegram. Vou deixar aqui o link na descrição. Para você baixar esse PDF e estudar passo a passo em todos os tons. Beleza? Então, 2, 5, 1 para Dó. Agora, o 2, 5, 1 para Ré. O segundo grau. O acorde alvo agora é o Ré menor. Então, o meu 2 muda. O meu 2 vai ser meio diminuto. Vai ser Mi. Um tom acima também. A mesma relação. Só que vai ser um acorde meio diminuto. O acorde meio diminuto é um acorde que tem terça menor, quinta bemol e sétima menor. Beleza? Então, seria 2, 5, 1 para Ré menor. A mesma relação. Se fosse Ré maior, seria Mi menor, Lá 7 e Ré maior. Agora, para Ré menor, Mi meio diminuto. Podemos chamar também esse acorde de Mi menor com sétima e quinta bemol. Lá 7 e Ré menor. Só que, quando o alvo do acorde é um acorde menor, eu posso usar aqui, Lá 7 ou um Lá com sétima e décima terceira bemol. Beleza? Então, posso usar aqui, esses dois acordes. Porque o acorde alvo é um acorde menor. Ok, pessoal? Então, se eu já sei que o 2, 5, 1 para Ré é isso aqui. E o 2, 5, 1 para Ré menor, no caso. E o 2, 5, 1 para Dó menor, seria isso aqui. Um tom acima, o acorde meio diminuto, seria o Ré meio diminuto, um Sol com sétima e um Dó menor. Agora, o 2, 5, 1 para Si. Dó sustenido meio diminuto. Fá sustenido com sétima e Si menor. Olha que interessante, pessoal. Estou apenas no segundo exemplo. Estou aqui. 2, 5, 1 para Ré menor. Olha quantos tons eu já passei com essa mesma ideia. Então, você precisa tocar assim. Você precisa escutar o 2, 5, 1 em vários tons. E você precisa também ter essa visão. 2, 5, 1 para Mi menor. Aqui, olha. 2, 5, 1 para Ré. Aqui, olha. 2, 5, 1 para Dó. Aqui, olha. 2, 5, 1 para Si. 2, 5, 1 para Si bemol. Tem que estar automático, pessoal. Você não pode querer ficar pensando. Ah, é aqui. É segundo. Ah, aqui. Não. Isso aí você pensa quando você estuda em casa. no seu trabalho, no seu lar, no seu momento ali. Você pensa. Mas quando você aplica isso em músicas, na igreja, voz e violão, no barzinho, na roda de amigos, não tem como você ficar pensando. Ah, aqui é o segundo. Aqui, aqui é. Não, é automático. Mas para ficar automático, você tem que estudar em todos os tons. Porque assim que você começar a estudar isso aqui todos os dias, você vai ficar no automático com certeza. E é tudo isso que eu passo para você no meu curso completo de harmonia como tocar de ouvido. Te dou várias dicas de estudo. Passo para você playbacks para você tocar junto. Suporte no Zoom, Telegram. Mais de 240 aulas em vídeos. Mais PDF de qualidade para você baixar de cada aula. Gente, menos de R$1 por dia. Menos de R$30 mensais. Acesso vitalício. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Ou você pode me chamar no WhatsApp e falar direto comigo. Que eu te passo todas as informações do meu curso completo de harmonia como tocar de ouvido. Ok? Então, pessoal. Olha que interessante. Eu vou aplicar isso aqui. Eu estou em Dó maior. Fala, Jesus querido. O meu acorde é o segundo grau. O segundo compasso, né? Fala, Jesus querido. Então, eu posso já aplicar um 2-5-1 para Ré menor. Quem seria? O Mi meio diminuto e o Lá. Com sétima. Décima terceira bemol. Ou Lá com sétima. Olha que interessante. Fala, Jesus querido. Não repara minha voz, gente. Eu sou cantor, tá? Só para dar um exemplo. Agora eu vou começar já aqui. No 2. Fala, Jesus querido. Agora eu vou para Dó. Fala-me hoje sim. Olha que lindo, gente. Então, se você tem o 2-5-1 debaixo dos dedos e aqui, no ouvido, você vai começar a aplicar. Ah, professor, tem como tocar sem 2-5-1? Tem. Fala, Jesus querido. Ré menor. Sol. Fala-me hoje sim. Beleza. Mas, se você tem conhecimento, né? Olha que lindo. Fala, Jesus querido. Fala-me hoje sim. Fica muito mais bonito, gente. Então, se você sabe aplicar um acorde simples, o que custa você estudar mais um pouquinho e aplicar os acordes mais complexos? Passagens, né? 2-5-1. Fica, ó, lindo para você e para quem vai te ouvir. Vai gostar muito. Agora, pessoal, vamos para o terceiro grau aqui. Mi menor. Olha que interessante, ó. O acorde-alvo, mi menor. Eu tenho... Olha que desenho legal. A mesma coisa, ó. Um tom acima, Fá sustenido, acorde meio diminuto, o quinto grau e o mi menor. Gente, é muito importante você ter em mente, tá? Que esse 2-5-1 aqui é para mi menor em qualquer ocasião. Neste caso aqui, o mi menor está sendo o terceiro grau. Eu estou em dó maior. Estou dando exemplo para você em dó maior. Mas esse mi menor aqui, ele pertence também ao campo harmônico de sol maior, né? Você está em sol maior. O mi menor é o sexto grau. Então, é a mesma coisa. O 2-5-1 para mi menor sempre vai ser. Fá sustenido meio diminuto. Fica, sete. E menor. Então, olha que interessante. Você tem que enxergar já as preparações, o 2-5-1, por acorde. Não importa em que tom está esse acorde. O importante é que para mi menor, eu tenho isso aqui, ó. Beleza? Posso tocar uma música em sol, ó. Aquela música do Beatles, né? Resolvi em mi menor. 2-5-1, né? Aquela música da Estela, né? Chama por ele. Não sei o que se passa com você. Neste caso aqui agora, Estou indo para o sexto grau de sol, né? O mi menor é o sexto grau de sol. Mas agora, no exemplo aqui, eu estou dando o mi menor como terceiro grau de dó. Então, não importa. Ele pode ser, né? O mi menor pode ser terceiro grau ou sexto grau. O 2-5-1 é sempre a mesma coisa. Ah, se eu fizer o mi menor em outra região? A mesma coisa, ó. Mi menor e o 2. Aqui, ó. Fá sustenido meio diminuto. O 5, si, 7 e 1. Eu só mudei de região, ó. Fá sustenido meio diminuto. Si, 7 e agora o acorde alvo é o mi menor. Beleza? Então, é bom você ter essa consciência que o 2-5-1, ele resolve no acorde. E é sempre a mesma coisa. Em qualquer tom que esteja esse acorde, né? Então, vamos expandir essa ideia aqui, ó. Quero preparar Fá menor, né? 2-5-1 para Fá menor. Fá sustenido. 2-5-1 para Fá sustenido, ó. A mesma relação. Aqui está o acorde alvo, Fá sustenido. O meu 2 está um tom acima, ó. Eu pulo aqui uma casa, ó. Eu tenho aqui, ó. Sol sustenido meio diminuto. E a Dó sustenido com sétima, que é o quinto. E preparo o acorde. Olha que interessante, ó. Vou tocar uma música em Lá maior, né? Vamos ver a mesma preparação, tá? De 2-5-1 aqui, ó. Indo para Fá sustenido. Grande é o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Olha que interessante. Beleza? Agora, pessoal, para o quarto oral, né? Eu tenho aqui, ó. Fá. Eu tenho um 2-5-1. Nesse desenho aqui, ó. 2-5-1. Para Fá. Mesmo se o Fá for o quarto grau de Dó maior, né? Ou se o Fá for o primeiro grau. Vai ser sempre a mesma coisa, ó. 2-5-1. Posso fazer aqui, ó. Sol menor com sétima. Posso colocar um Dó com sétima menor, né? No lugar do Dó com sétima, né? Vai ser a mesma ideia, ó. Então, pessoal. Se eu estou em Dó maior, Quero ir para Fá, eu posso fazer isso aqui, ó. Preparar. Dó com sétima e Fá. Ou posso fazer Dó maior, O 2 e o 5 e o 1. Fica bem legal, ó. Olha que interessante, ó. Mais perto eu quero estar. Agora eu vou usar o 2-5-1, ó. Mais perto eu quero estar. Olha que interessante. Ah, professor. Eu sei o 2-5-1. Só que eu não consigo encaixar no tempo. Preste bem atenção. Para você encaixar o 2-5-1 no tempo, Você tem que sentir o tempo, ó. Um, dois. Mais perto eu quero estar. Ó. Um, dois. Um, dois. Estou dois tempos, né? Para cada acorde. Então, se eu for aplicar o 2-5-1, Vai entrar dois acordes aqui, ó. Sol menor e o Dó. Eu vou dividir um tempo para cada acorde, ó. Vamos só contar agora. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Viu que bacana, gente? Então, até para você aplicar os acordes, Você tem que sentir o tempo da música. Para você aplicar dentro do compasso, Dentro do tempo, beleza? Tudo isso eu explico passo a passo No meu curso completo de harmonia Com tocar de ouvido. Link na descrição. Ou me chama no WhatsApp, beleza? Agora, pessoal, Vamos tocar, né? Essa ideia em vários tons, ó. Estou em Dó. Quero ir para o quarto grau. Fá. Dois. Cinco. Um. Estou em Ré maior. Quero ir para o quarto grau. Dois. Cinco. Um. Nesse caso aqui, agora o Sol maior. Estou em Mi maior. Quero ir para o quarto grau. De Mi maior. Ó, dois. Si menor. Cinco. Um. Agora, o um, né? Se torna o Lá maior, né? Mas sabemos que ele é o quarto grau. Beleza? Essa cadência, dois, cinco, um. Ela é muito popular, né? Mas você pode também enxergar assim, ó. Dois. Do quatro. E. Cinco. Do quatro. Em relação ao Mi. Mi é o primeiro. Lá é o quarto grau. Então, posso analisar essa harmonia assim, ó. Ó. Segundo do quatro. Si menor. E o quinto do quatro. Ou posso pensar em dois, cinco, um, pra Lá maior. Beleza? Ah, se eu tiver em Fá maior. Fá maior. O dois. Cinco, um. Pra Si bemol. Tá aqui, ó. Debaixo dos dedos. Então, você tem que praticar essas passagens, né? Em vários tons, pessoal. Pega aqui, ó. Sol menor. Dó sete. Resolvo em Fá. Sol sustenido menor. Dó sustenido sete. Resolvo em Fá sustenido. Lá menor. Ré sete. Resolvo em Sol. Lá sustenido. Ré sustenido com sétima. Resolvo em Sol sustenido. Si menor. Mi sete. Resolvo em Lá. Dó menor. Fá sete. Resolvo em. Si bemol. Olha que interessante. Você tem que ter, né? Essa intuição de tocar as passagens em vários tons. Gente, olha quanta informação. Quantos exercícios pra você praticar aí nos seus estudos. Eu mereço um like, pessoal. Será que eu mereço um likezinho? Se eu mereço, dê agora pra gente continuar a aula. Dê aqui um like. E se você tá gostando desse conteúdo, comente aí, professor. Continue. Faz mais aulas assim. Dê mais exemplos. Que com certeza eu vou responder o seu comentário. E vou ficar motivado a gravar mais aulas nesse estilo. E a gente vai avançar junto. Beleza? Então, deixe seu like, deixe seu comentário. E se possível, compartilhe esse vídeo com um amigo seu que quer aprender a aplicar o 2, 5, 1. Quer evoluir no violão e quer entender mais sobre harmonia. Beleza? Agora, pessoal, para o 5º grau. Estamos em Dó. Eu vou pra Sol. 5º grau. 2, 5, 1. Beleza? Agora, para o 6º grau, muito usado. 2, 5, 1. A mesma coisa. O 2º grau, meio diminuto. O 5º grau, com sétima. E prepara o Lá menor. Nó, Si, Mi, resolve em Lá. Beleza? Agora, fazer aqui o 2, 5, 1 para Dó. A mesma coisa. 2º grau, meio diminuto. 5º grau, com sétima. Acorde o dominante. Resolve em Dó menor. Olha que interessante. Vamos aplicar agora sobre os graus. Vamos dar alguns exemplos para a gente ver isso aqui. Esa, Nó, Si, Estrela da Manhã, em Dó maior. Esa, Nó, Si, Estrela da Manhã. Já fiz um 2, 5, 1. Para Lá menor. Ah, professor. E sem um 2, 5, 1, como fica? Esa, Nó, Si, Estrela da Manhã. Dó. Sol, com baixo em Si. E Lá menor. Mas, como você está estudando a harmonia, você já pode começar a aplicar o 2, 5, 1 para o Lá menor. És a Nó, Si, Estrela da Manhã. Agora, o acorde-alvo é Fá. O Cordeiro Santo. Vamos aplicar o 2, 5, 1 para Fá. Olha que interessante. És a Nó, Si, Estrela da Manhã. O Cordeiro Santo. Agora, o próximo acorde seria o Dm, depois do Fá. És a Nó, Si, Estrela da Manhã. 1, 2, 3, 4. O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Fá, Fá, Mi e Ré. Paz, Ré menor. Já penso já no 2, 5, 1 para Ré menor, que seria o Mi. É, meio diminuto, né? Vamos lá, com sétima e décima terceira memória, resolve o Ré. Vamos ver se fica legal? Gente, você tem que tocar, você tem que experimentar, você tem que sentir. Ah, será que fica legal? Experimenta, toque. Beleza? Vamos lá. És a Nó, Si, Estrela da Manhã. O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Olha que interessante, gente. Aí eu volto. É isso a mão. Olha que interessante. Eu fiz um 2, 5, 1 para Ré menor. Depois, 2, 5, 1 para Dó. Gente, tudo em música você pode usar 2, 5, 1. Essa cadência aqui é muito usada em qualquer estilo. Ela é muito usada em diversos gêneros. Todo mundo usa. Então você tem que dominar o 2, 5, 1 em qualquer tom, em qualquer acorde. Beleza? Baixe o PDF. Eu vou deixar aqui o link do meu Telegram. É só você entrar lá, clicar em arquivos ou clicar na última mensagem. Eu vou postar hoje. Acho que hoje é dia 10, né? Dia 10 do 1 de 2022. Já vou deixar lá o vídeo, que é esse vídeo aqui. E o PDF embaixo, para você clicar e baixar. Imprime esse PDF. Estuda todos os dias. Pega trecho por trecho, exemplo por exemplo. E fica tocando em vários tons, em meio e meio tom. Beleza? Aqui, ó. 2, 5, 1 para Lá menor. Meio tom acima. Meio tom acima. Meio tom acima. Vai praticando. Meio tom acima. Meio tom acima. Vai falando o nome das notas, né? Mi, meio diminuto. Lá sete. Prepara o Ré menor. Né? Ré, meio diminuto. Sol sete. Prepara o Dó menor. Vai tocando, né? Isso aqui em meio e meio tom. Subindo e descendo. Em vários tons, pessoal. Para você ficar, né? Com prática. Tanto no seu ouvido, quanto na sua mecânica. Né? E estudar o braço do instrumento para você dominar de uma vez por todas, né? É um estudo a longo prazo. Mas você já sabe que você tem que fazer isso todos os dias. Se você não fizer, né? Você vai ficar para trás, né? Aí o seu vizinho, aí o seu coleguinha que estuda, que leva a sério, vai evoluir mais rápido. Beleza? Então, pessoal. O sétimo grau, né? A gente não usa. 2, 5, 1 para o sétimo grau, né? Já sai já do contexto. Então, não se preocupe com 2, 5, 1 para o sétimo grau, tá? Pense no primeiro ao sexto grau em todos os tons. Leve isso muito a sério. Porque isso aqui vai fazer com que você evolua demais. Eu duvido. Se você começar a estudar esse assunto hoje, daqui 10 dias, você chega para mim e fala Professor, aquele estudo ali mudou a minha forma de tocar músicas. Mudou a minha forma de executar os acordes no violão. Duvido. Vai aí. Estuda 10 dias direto. Todos os dias, 20 minutos, 30 minutos. Se você puder, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quanto mais você estudar, melhor. E 10 dias direto. Começa a estudar esse 2, 5, 1 para você ver como o seu ouvido vai ficar um ouvido relativo. Que você vai começar a ouvir e relacionar uma coisa com a outra. Beleza, pessoal? Quer evoluir de verdade? Chega de perder tempo. Eu tenho um treinamento, eu tenho um curso completo. Um método, passo a passo. É mais que um curso. É um método. Onde você vai evoluir no violão de verdade, tá? Eu te dou garantia. Você tem 7 dias para você adquirir o curso. E se você achar que esse curso não é para você, eu te devolvo todo o seu investimento em 7 dias. Você tem 7 dias para testar. É só você me mandar um e-mail, me chamar no WhatsApp. Professor, eu não gostei do curso. Esse curso aqui não é para mim, não. Eu não gostei da sua aula. Eu não gostei da sua cara. Eu te devolvo. Você tem 7 dias de garantias. Mas eu duvido se você gosta de estudar, se você tem foco, se você quer ser um professor de música, se você quer tocar na igreja, se você quer tocar em uma banda, ou se você faz voz de violão, ou até mesmo se você quer tocar por hobby, eu duvido. Se você gosta de estudar, se você é um cara que tem disciplina, tem foco, eu duvido que você não goste desse curso. Te dou a minha palavra. Você tem 7 dias. Não gostou do curso? Em 7 dias eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Beleza? E é um investimento simbólico, gente. O curso completo, né? Você paga uma vez só R$297,00. Acesso vitalício. Ou você pode parcelar em até 12 vezes. Esse valor no cartão sai 12 vezes de R$28,94. Gente, menos que um lanche. R$28,94. Você faz um lanche aí. Então, deixe de comer o lanche pelo menos uma vez por mês. O seu corpo vai agradecer. E o seu conhecimento vai expandir. E com certeza você vai aprender. Você só tem a ganhar, tá? O curso é passo a passo. São mais de 240 aulas. Atualizações grátis. Eu sempre estou atualizando. Se você é meu aluno, você sabe que você está sempre vendo novidades no curso. A gente tem suporte no Telegram. Suporte no Zoom. Onde eu dou suporte para você ao vivo. Eu te vejo, você me ver. Isso é muito importante. Então, você só tem a ganhar. Quer saber mais? Me chama no WhatsApp. Que eu falo pessoalmente contigo. Ou você clica aqui no link abaixo. Tem um link aqui do curso. Onde você vai para o meu site. Lá no meu site tem tudo passo a passo. Todas as informações que você precisa saber para você começar hoje mesmo, tá? O acesso já é de imediato. Beleza? E o acesso é para sempre. Vitalício. Você pode estudar no seu ritmo. Você pode estudar no seu tempo. E chega, gente. Chega de ficar parado sem saber o que fazer. Com certeza esse curso é para você. E você vai ter todos os dias vários assuntos para você estudar. Porque não é só um curso. É um método. Onde eu te passo vários exercícios com playback para você tocar. Para você evoluir passo a passo. 2022 está aí. Vamos evoluir. Vamos crescer juntos. Beleza? E se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Deixe seu joinha. Deixe um comentário aqui para ajudar o canal. E baixe esse PDF no Telegram. Beleza? Tamo junto. Até a próxima aula. Um abraço.